Música Professores, diretores e coordenadores pedagógicos de escolas da área rural tem até o dia 15 deste mês para selecionar as obras didáticas mais adequadas a cada rede de ensino. Nesta edição do Programa Nacional do Livro Didático do Campo, vão ser selecionadas coleções voltadas para os anos iniciais do ensino fundamental. Para facilitar a escolha, está disponível no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação um guia com resenhas e avaliações dos livros, além de orientações sobre o processo de escolha. Nesta edição vão ser beneficiados 2 milhões e 600 alunos de quase 60 mil escolas de todo o país. De Brasília, Luana Karen. Música Música Música